O que temos aqui? Hum, um belo passarinho. Confesso que não vejo um desse desde 2012. Esse passarinho é o... Respondam nos comentários. Esta é a pergunta do QuizBio25. É um belo exemplar mesmo. Vamos conhecer esse passarinho polióptra do Micola. O famoso balança-rabo de máscara ou balança-rabo mascarado. Ele ocorre em Goiás, em Minas Gerais, as terras do Ai. E também nos Dois Matos e alguns outros estados brasileiros. Ele é conhecido também fora do Brasil, como Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. No caso, ele está se alimentando por pequenos pulgões escondidos nas folhas do pé de Fisales. Então, portanto, ele é um aliado do jardim. Uma de suas características essenciais, esse rabo quente. Por isso, do balança-rabo o tempo inteiro para lá e para cá. Seu ninho lembra um pouco do beija-flor. Além de gostar do cerrado, ele pode ser visto em áreas urbanas. E aí, conheceu esse passarinho? Comente!